Morrei Leopardo Acordemos aqui Seis horas da manhã Vim dar uma caçadinha aqui pra ver o que achava Desbloqueei o elefante, olha o que eu acho aqui Um lion E tem mais Aqui, que eu vi eles gritando Fiquei meio assim Olha eles aqui, tem mais Aqui Um lion nível 1, eu peguei também um Um porco tier 5 Olha o nível 3 Ali Eita, tá cheio de lion Por aqui, vamos tentar derrubar esse aqui Será que a gente derruba? Opa, esse dali já foi Pro estouro, as fêmeas Correu, cara Fêmea correu Será que o outro macho tá pra cá? Ele tava pra cá Desbloqueei o elefante Elefante Logo vamos fazer uma caçadinha de elefante Vamos achar esse outro leão aqui Aqui é a zona de necessidade Das seis horas da manhã Eu descobri Quem estiver jogando Pode colocar seis horas da manhã Que ele vai aparecer por aqui Um monte de leão E eu tô procurando o meu albino, né? Vai que o meu albino aparece Eu vou descer daqui da barraquinha Vou ver se tem mais algum bicho aqui Olha o que a gente achou aqui, ó Olha isso Hipopota Olha isso, ó Ah, ali embaixo no comum tem A1 Essa arma que eu tô jogando Ela é pra esse A1 É especial pra eles Não é pra outros animais Esse aqui, agora que eu percebi Esse aqui é B, ó Eu já não poderia matar leão com ela Ó, é B, tá vendo? É A1 Ou A mais Como eles falam, né? A 500 e pouco Um leão aqui, ó 500 e pouquinho Vamos ver se a gente abata um leão desse A 500 e pouquinho A... É... 300... 600 É mais ou menos aqui, ó Olha isso, gente O cara tá fino do fino do fino E é porque o... Coisa tá bugando Eu não vou abater esses bichos aqui, não Porque eu vou fazer um vídeo abatendo eles depois A zebra, ela é o quê? Ela é B Não dá Aquilo ali é o quê? Ó, isso aqui não daria também 600 metros Será que a gente consegue? Um tirinho de 600 600 É 300 600 600 é aqui, ó Ah, mas aí daí eu tenho que botar bem certinho, cara Teria que colocar bem certinho 150 300 600 Passou demais Passou demais, cara Mas dois leão já foi pra conta Ali ele já tá mais de 600 Muito mais Ali tá 600 e... 600 e... E 18 Mais ou menos Tomara que esses bichos não me vejam Não, não é ali não Não é ali não 150 300 600 618 É mais ou menos aqui, ó Puta merda É ruim de acertar, viu? Animal tá muito longe É muito pequeno 300 300 600 Aê! Conseguimos É só ter calma É só ter calma, galera Eu vou mostrar pra vocês o tanto animal que eu abati Olha o tanto Que eu tava tentando abrir uma zona de necessidade ali Essa zona de necessidade aqui, ó Não A zona de necessidade não Desculpa A tenda Essa tenda aqui Mas eu tava vindo aqui É longe demais Daí eu vim lá Deu um TP pra cima Muito boa essa Essa zona ali em cima, viu? É uma baita de uma zona de necessidade Deixa eu ver se tem algum Albino Albino nós tá pegando O tier 5 eu vendi Vende por 600 Será que veio mais leão pra cá? Ó O outro leão tá caído ali ainda Tinha mais leão Tinha dois machos e duas fêmeas Mas, porém Contudo, todavia Com o tiro Eles foram embora Cara, esses hipopótamos é da hora Eu tô me encorçando pra Pra dar um tiro no hipopótamo desse Seria legal se no jogo tivesse É... Atacando, né? Um bicho atacando o outro Ó, vou mostrar um negócio aqui pra vocês A minha arma aqui, ó Eu acho que é na munição dela que fala ali, ó É... Tamanho recomendado do animal Menos A ou mais A É pra animal grande Ou seja Pra animal grande Pra leão não seria essa Porém, eu tô caçando Não sei se eu perderia troféu Cara, o hipopótamo eu achei bacana, mano E eu tava conversando com o rapaz E vai vir coisa boa por aí, viu? Logo, logo, viu? Vai vir coisa boa Ó os hipopótamos, cara Como é top Vamos verifica, poxa Ah, tá Tava verificado Vamos tirar disso aqui E vamos recolher esses animais Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui É leão Voltando ali Ah não, é... Acho que o leão é lá atrás Será? Ou é uma hiena? Leopardo É mais hipopota? Não, é coelho Aqui é... Coelho Olha ali em cima O que é que é aquilo? Ah, um quilômetro e pouco Ali é ruim de acertar Não tem lezeira, né? Ó, o binóculo tá meio bugado, cara O binóculo tá dando seiscentos e pouco lá Mas não tá seiscentos e pouco Tô aprendendo ainda, né? Opa, deixa eu ver aqui Que se tiver Mais leões por aqui Aquelas duas zebras Ah, leão, o que é leão? É leão Cara, tá muito longe esse leão Meu Deus Tá muito longe esse leão Foi onde que tava Um bicho andando aqui Aqui, ó Isso pode ser um coelho Leopardozinha 400 Vamos tentar derrubar ele O desenvolvedor falou Que tem a possibilidade de vir Ó, um bicho Divina a possibilidade desse Que tá nos planos Pra botar jacaré Crocodilo, né? Não vai, não Tô de olho no leão Que tá ali, ó É eles ali Ali, ó Tô de olho no leão ali, ó É difícil demais Eu vou recolher ali Que é melhor É mais futuro De que ficar gastando munição Com isso aí Vou recolher ali E já volto com vocês Cheguei já no primeiro leão Aqui, né? Olha, um tier 3 Nível 3, na verdade, né? E até o nível 5 Bonitão, cara Top dos top Pegou Órgão Foi carne Ele é incomum Ó, essa hiena Se for hiena Elas vão querer me atacar Se for hiena Vão querer me atacar Essas pestes Eu abati também Um bicho ali Agorinha Leopardozinho Gazela Ah, era pra cá Que tava a família de leão, né? Eu tinha Eu tava olhando Tentei dar uns tiros loucos A A uma distância Louca Ó, tem um Que tá caído ali Eu já vou pegar Ah, não Isso é chamado de zebra Eu acho que aqui Nesse Onde eu tô aqui Não tem Os leões Tavam a onda, hein? Olha o hipopótamo Olha o tamanho do bicho Ó Vamos ver se ele é bravo Será que ele é bravo? Vamos ver se esse pestes é bravo Se me atacar Se me atacar Eu tô lascado Opa Leão Ah, eu não vou deixar escapar não, né? Já deixei Perdi o bicho Ah, não Vai vir me atacar Ah, meu Deus Vai vir me atacar Morri Leopardo Bicho é feroz The Hunter deveria tá assim, cara Torando Eu sei que o tigre ataca e tal Mas Desse jeito aqui, ó O tigre não dá nem pra escapar do tigre lá, não O tigre lá é pistola Os búfalos também tão bonzinhos Tá Tão melhorando O jogo tá ficando bom de jogar também Já era bom, né? O The Hunter não é um jogo ruim É um jogo bom de jogar Aquilo ali é o que? É um leão? Ah, zebra Tô enjoado de Abater zebra Pra liberar os elefantes Aquilo ali é o que? Aquilo ali é leopardo, ó Rapaz, o vídeo tá Tá top Pra leopardo hoje Só que eu vou ter que Ir buscar os negócios Vou buscar os outros ali E já volto com vocês Rapaz, eu vim recolher aqui Tem um hipopótamo aqui Que tá brabo Eu vim recolher esse bicho aqui, ó Aquilo é um elefante? Que eu não vi elefante Ah, não Búfalo Tem que cuidar que é esse hipopótamo Hipopótamo é brabo Eu não vi elefante ainda Tem animal, cara Depois que tu começa a bater Muito bicho aqui Aparece animal com força O vídeo vai ser Caçando leopardo Porque o tanto de leopardo Que eu já achei Ó, ó Ó, que cara Ficou muito top Olha isso Ele passando por dentro da água Muito top, tá? Parabéns mesmo Pro rapaz que fez, cara Muito top isso aqui, ó Esse hipopótamo Passando dentro da água ali, ó Ó, ele saindo pra fora Parece um tanque de guerra Ó, é o hipopótamo Tá brabo Ó, é Ó, é Ataque Me lasquei Vou ter que matar Jesus Jesus, me ajuda Ai, meu Deus Vou morrer pro hipopótamo Ai, ele não morre Não tiro só, não Ai, meu Deus Quase Olha o meu life Olha o meu life Eu não queria matar Mas Meu amigo Do céu Cê tá é doido Quanto é que paga Um troço de 120? Meu amigo Eu não queria Bater um hipopótamo agora E agora? Quando tem comida Não tem nada Não tem nenhum pé de balba Aperto aqui Cara, eu vou ter que recolher Eu tô Vixi, eu não sei nem o que fazer Mas Tô nervoso, nervoso, nervoso Acabou o café Acabou tudo, cara Acabou comida Eita Fiquei moscando Eu vou recolher esses bichos aqui Porque se eu morrer Eu perco tudo, cara Vou dar TP lá pro Cara, eu vou até salvar isso aqui Eu vou dar TP lá pro negócio lá Lá pra base Eu só recolher esses dois aqui Pra eu vender esses bichos Caraca, que bicho nojento Esse hipopota Tá ali Tá lá embaixo Tá os dois aqui Rapaziada Isso aqui vai virar um shorts Meu amigo Esse aqui é raro Tá pagando uns 150 Caraca Paga bem, mano Já dei TP aqui, rapaziada Tomei três café aqui Pra poder voltar à vida, cara Senão eu ia morrer Aqui, ó Já valia ataque aqui também Não fica moscando não Vocês que estiverem jogando Eu já valia aqui Ataque Eu vou ali Pra eu ver o que é que Quanto de dinheiro que vai ficar, né Cê tá é duro, moço Animal com força O carrinho que eu peguei Explodiu Deu uma febre Olha o tanto de animal aqui Que nós tem, ó Começar a vender Vender, vender, vender Vender Render tudinho Essas pestes Três leopardo Olha o hipopótamo Matamos três leopardo Quatro leopardo Ficamos com 33 mil É isso aí, pessoal Esse é o vídeo Caçando leopardo Ia ser leão, né Mas matamos um pouco leão Vai ser leopardo Caçando leopardo O próximo vídeo Vai ser caçando hipopótamo Valeu Forte abraço E aí